Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom, muito bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima De fato, nós temos que desejar um bom dia, mas também trabalhar para que esse desejo se concretize, não é? Não basta desejar, cruzar os braços e esperar, não, nós temos que trabalhar Se eu desejo um bom dia, primeira coisa, eu vou propagar esse bom dia Sabe quando você cruza com uma pessoa, fala bom dia para ela Faça o próximo que queres para você mesmo Quanto mais você deseja um bom dia, mais bom dia você irá receber, não é mesmo? Então, esse dia especial, sabadão Sabadão e último sábado desse mês de março Especialíssimo, pois estaremos recebendo do mundo espiritual Por intermédio de Bezerra de Menezes, o composto fluídico medicamentoso Uma vacina espiritual, para mais simples entendermos, não é? De uma forma simples, essa loção medicamentosa é uma vacina espiritual Ah, mas eu não creio nisso, tá bom, temos todo o respeito pela sua opinião Mas a nossa é que esse composto fluídico medicamentoso É de fato uma grande oportunidade que a espiritualidade nos dá Para nos fortalecer para tudo o que está por vir Tudo o que está por vir, sabe? Pestes, vírus, fungos, doenças que vêm pelo ar Está aí a oportunidade de se fortalecer Imunizando-se diante destas coisas negativas que estão por vir Se você quer, hoje é o dia Fica na sintonia Fica na sintonia Ah, mas eu não conheço a casa, Júlio Primeira vez que eu estou acompanhando esse programa Primeira vez que eu estou te ouvindo Então, meu irmão, não é por acaso Não é por um acaso O acaso não acontece A vida vai nos colocando onde temos que estar Onde temos que estar Se você está aqui, está ouvindo Olha, hoje, doutor Bezerra de Menezes Está oferecendo um composto fluídico medicamentoso Ah, mas eu estou distante de São Paulo A casa é em São Paulo, não é, Júlio? Sim, você está distante Não importa Hoje, a tecnologia nos possibilita Está onde queremos Mesmo a milhares de quilômetros de distância Entra na sintonia deste canal Templo Espiritual Maria Santíssima Desta casa, no seu canal Às 18 horas Bezerra de Menezes estará fazendo a prece E ministrando esse composto fluídico medicamentoso Então, se você quiser No dia todo de hoje A partir das sete e meia da manhã Estaremos transmitindo neste canal O atendimento de irmão Bezerra de Menezes A partir das sete e meia da manhã Depois já vem a palestra do dirigente da casa Logo mais A palavra de Bezerra de Menezes E aí inicia-se esse trabalho Aqui na condição física Na presencial Na condição presencial Dentro da casa em São Paulo Também acontecerão Nesses outros lugares Que o Caio está botando aqui O link São várias cidades Que estarão Aí ministrando Esse composto fluídico Medicamentoso Presencialmente Não é? Cascavel Deixa eu lembrar de cabeça aqui Cascavel Vamos lá Caxias Canoas Ribeirão Preto Vamos ver se eu lembro mais Vamos ver se eu lembro mais Depois de Ribeirão Preto Temos no Santuário Saracali Lá em Fortaleza Também irá acontecer Certo? Se eu esqueci de alguma Mas vai estar aqui Os banners Não é aqui Caio? Que fica os banners É aqui ou é do lado de cá? Do lado de cá, né? Está aí os banners Então se faça presente Vamos fazer a nossa prece E vamos passar a palavra Ao irmão Bezerra de Menezes Que vai falar sobre Onde começa a cura Você sabe? Onde começa a cura? Você está em busca da cura? E onde começa? Onde começa a cura? Vamos passar a palavra Ao próprio Bezerra de Menezes Que vai Vai Palestrar sobre isso Vai explanar sobre isso Sobre esse tema Então Só nos resta Senhor Com muita humildade no coração Pedir Senhor A Ti Pai A Ti As bênçãos Para esse novo dia Que se inicia E usando das palavras Desse Espírito José Silvério Horta Que por intermédio Da mediunidade De Francisco Cândido Xavier Que diz Pai nosso Que estás nos céus Na luz dos sóis infinitos Pai de todos os aflitos Neste mundo de escasseus Santificado Senhor Seja o teu nome sublime Que em todo o universo exprime Que em todo o universo exprime Concórdia Ternura E amor Venha ao nosso coração O teu reino de bondade De paz De claridade Na estrada da redenção Cumpra-se Cumpra-se o teu mandamento Que não vacila Nem erra Nos céus Como em toda a terra De luta E de sofrimento Evita-nos Todo o mal Dá-nos o pão No caminho Feito na luz No carinho Do pão espiritual Perdoa-nos Meu Senhor Os débitos Tenebrosos De passados escabrosos De iniquidade E de dor Auxilia-nos também Nos sentimentos cristãos Amar os nossos irmãos Que vivem longe do bem Com a proteção de Jesus Livra nossa alma do erro Neste mundo de desterro Distante da vossa luz Que a nossa ideal igreja Seja o altar da caridade Onde se faça a vontade Do vosso eterno E puro Amor Que assim seja Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Mais do que uma prece É um poema Mais do que um poema É uma prece Uma prece é o que? Uma comunicação Com Deus Com o mundo espiritual Então agradecemos A Chico Xavier E a José Silvério Horta Por nos oferecer Essa linda prece Bom Então passamos a palavra Ao nosso irmão Bezerra de Menezes Que vai abordar Esse tema Onde começa a cura? Aonde? No mundo espiritual? Aonde? No hospital? Aonde começa a cura? Mesmo diante das turbulências Vistas pelos homens A misericórdia divina Está sempre presente E mesmo que os homens Falem em divisões O amor do Cristo une As lições As lições do Cristo Calçam A nossa jornada Para que a caminhada Seja mais segura Não temam Jamais A insolência Dos insolentes Se fortaleça Nas lições Crísticas E se alimente Cada vez mais Destas lições Que por mais Que os homens Da ignorância Possam tentar Persuadi-lo A desistir De sua jornada Este amor Te sustentará E te mostrará Que bem à frente Abrir-se-á Os portões E adentrarão Ao reino celestial Com o próprio Cristo Obrigado Nosso irmão Bezerra de Menezes Obrigado Sabe Infelizmente Muitas pessoas Vêm na religião Apenas Atos Atos De pessoas Fanatizadas De pessoas Ignorantes Da ciência Da tecnologia É um engano Gravíssimo Que acontece Quando se imagina Que uma reunião Como essa De Bezerra de Menezes É algo Apenas De religioso Que não está Envolvido A ciência Que não está Envolvido A tecnologia Você já imaginou Como procede Uma vacina espiritual Onde nós abordamos Esse tema Mas eu quero Voltar a ele Para te informar Que o composto Fluídico Medicamentoso Ele é elaborado Especificamente Para o seu organismo Que é o único No mundo O seu organismo Ele age Diferente De todos os outros Deste mundo Você não é igual O seu sangue É sim Parecido Mas O seu coração É parecido A sua mente É parecida A sua pele É parecida Mas não é igual Não é igual Todos nós Todos nós Temos um organismo Elaborado Especificamente Para as nossas Necessidades As nossas Necessidades Como espírito Que somos Encarnados Então Esta é uma Ciência Muito avançada Que a ciência Material Ainda não Acompanha Você já Imaginou isso? O seu corpo Ele é elaborado Conforme a necessidade Sua Como espírito Diante de tudo Que você viveu E tudo que você Precisa superar Cria-se um corpo Um molde Perfeito Para que você Trafegue Nessa estrada Da vida E consiga Alcançar Os propósitos Que te trouxe Ao mundo material Então Esse composto Fluídico Medicamentoso Essa loção Ela é elaborada Dentro das necessidades Do teu organismo E mais do que O organismo físico E o organismo Emocional Hum? E o seu corpo Mental Já parou para pensar Que não é apenas Um corpo Que você Abriga Tem o corpo Mental O corpo Emocional Também E você Também tem Um perespírito Que é o corpo Que o espírito Usa Para viver No mundo espiritual Pois na realidade Nós somos Em essência Energia Mas aí Absorver Essas lições Mágicas Trazidas Pelo Cristo Suprindo Suas necessidades Pelo conhecimento Das causas Para que você Supere As dificuldades E caminhe Através do amor E através Através da sinceridade No que pedes A bondade Do Cristo Intercede Por você Para que você Tenha Um novo começo Para que você Possa reencontrar O seu caminho De paz O amor De Jesus Cura O amor De Jesus Vivido em nós Nos tranquiliza A alma E faz com que Não desesperemos Mesmo diante De tantas Insolências Dificuldades E até mesmo A insegurança De irmãos Em jornada Por toda A opressão Que sofrem Através Do benefício Que o conhecimento Lhes dá A segurança Retoma As origens Da energia Vital Fortalecendo Cada um Dentro Dessa jornada Crística Evolutiva Que todos Nós Assim A temos Sensacional Não é? Sensacional Quando será Que a humanidade Vai deixar De enxergar Jesus Como sendo Apenas Um líder Religioso Quando será Que a humanidade Vai entender Que o Cristo Jesus Ele é a referência Em todas as áreas Humanas Por isso Que ele se fez Carne Para nos Ensinar Como Como vencer Todos os desafios Em todas as áreas De nossa vida Está com um problema Financeiro Por que não Estudar o evangelho De Jesus Está com um problema De relacionamento Por que não Estudar o evangelho De Jesus Está com um problema De Falta de emprego Por que não Por que não Estudar os ensinamentos Do Cristo Para vencer Quem disse Que Jesus Veio ensinar Religião Jesus Veio ensinar Vida E como Proceder na vida Em todas as áreas Que a vida Possibilita Ora Observe Os ensinamentos De Jesus E você verá Que terá resposta Para tudo Está aí Bezerra de Menezes Nos falando sobre isso É sensacional Não é? É sensacional Sabe Tem um livro Os livros De Augusto Cury Que ele estudou Estudou A mente do Cristo Sensacional Eu indico Eu gosto Do escritor Augusto Cury Ele é um psiquiatra Ele não é um religioso Ele é um psiquiatra E procurou estudar A mente de Cristo E nos traz Muitas Mas muitas Informações Estou acabando De ler o último livro De uma saga De vários Aí Falando sobre A mente do Cristo E como Jesus Pegou aqueles Doze Homens Rudes Homens Brutos E ensinou Aqueles homens A se tornarem Pescadores De alma Imagina Homens brutos Homens Difíceis De lidar Mas Jesus Sendo mestre Dos mestres Fez com que Aqueles doze homens Fossem pescar Almas E hoje Nós temos aí Todo esse Compêndio De ensinamentos Do Cristo Graças a estes homens Bom Se nós gostamos De estudar Ofereço a você Mais um momento De aprendizado Sobre mediunidade Como é importante Como é importante Pois a mediunidade Nos faz reconhecer Quem somos Quem somos nós Quem somos nós Aquilo que é Refletido no espelho É aquilo que eu sou É aquele que eu sou Aquilo é feio É aquele que eu sou Será Que eu sou apenas Aqui Aquela imagem Que eu vejo No espelho Ou há algo De muito mais Que eu preciso Me descobrir Você sabe que A gente procura Descobrir tantas coisas Não é Esquece de se descobrir Descobrir em você A força que você tem Já parou para pensar Que você tem que Descobrir em você O propósito desse trabalho Que fazemos diariamente É trazer luz Às sombras Luz Às sombras Fala nisso Você já leu esse livro? É o livro da casa de Maria Luz Nas sombras Ora Quando eu não conheço Eu estou na escuridão Mas quando eu conheço A escuridão não existe mais Porque eu me clareei Quer dizer Eu aprendi Eu conheci Sabe que existem muitas coisas No mundo Que nós desconhecemos Existir Mas não por isso Por não conhecer Elas deixam de existir Cabe a nós É buscar o conhecimento Para dizer Olha Existe isso Existe vários Canais no Youtube Vários canais no Youtube Que mostra O que existe de tecnologia O que existe de novidade no mundo Eu em particular Gosto muito Chama Teczone Eu gosto de ver Pois ainda tem tanta coisa Que o ser humano criou Que ainda poucos conhecem Não é? Ser humano é maravilhoso É criatura de Deus Tem uma sabedoria Uma inteligência Uma capacidade inimaginável Estou falando de você Você não é um ser humano? Estou falando de você Você se conhece? Hum? Se conhece mesmo? Bom Então vamos à sala de concentração Hoje um dia especial Bezerra de Menezes estará conosco Ministrando esse composto Mas vamos estudar A mediunidade Sala de concentração Soluções Cura Paz O Cristo Jesus nos ensinou Como buscar Nós estamos nessa vida Mas nós somos espíritos Nós podemos falar com os espíritos Podemos falar Podemos ouvir Podemos ver Se tivermos humildade Nós conseguiremos soluções para tudo O trabalho espiritual É justamente esse momento em que Os trabalhadores Que estão presentes Que estão presentes Se doam Para criar a vibração necessária Para que os médiuns Consigam Permitir que os espíritos Falem através deles E com isso As orientações Que cada um recebe Tornam-se mais seguras Pois eles Conseguem saber de coisas Que nós encarnados Não sabemos O trabalho dos médiuns De toda a equipe Requer abstinência Requer humildade Requer amor Uns para com os outros Respeito É essa vibração Esse desejo De ajudar o nosso próximo É que faz com que a gente Consiga criar O ambiente necessário Para que esses espíritos amigos Consigam Nos ajudar A fé Nada mais é Do que essa disciplina Em saber que Tudo que está no plano visível Veio do plano invisível Tudo antes de ser matéria É uma ideia Tudo que está ao nosso redor Ele foi trazido do plano invisível E foi manipulado por alguém As cadeiras O carpete Como fazer as paredes Como fazer as paredes A eletricidade As lâmpadas O microfone As lentes As câmeras Todas essas coisas Foram trazidas Do plano invisível E foram manipuladas Por seres humanos Que criaram réplicas Aqui no plano físico Sabendo que todas essas coisas Estão do outro lado Ou vieram de lá Quanto mais ainda Não tem Que a gente não sabe Hoje as pessoas Todos nós Queremos Primeiro lugar Saúde E tendo saúde Queremos ter uma boa base Uma base Uma base segura Queremos ter uma base De trabalho Uma base familiar Uma base de amigos Para a gente se sentir protegido A família é a base de tudo O amor em família É o que direciona Cada um dos seres Cada uma das pessoas Dessa família É encontrar Um caminho feliz O que vai criando Afinidade com os espíritos São essas bases Que nós desenvolvemos Em nossas casas Por isso A nossa índole O caráter As nossas ações Vão sempre refletir Essas mensagens Dos espíritos Em todas as coisas Que naturalmente Nós faremos Que cada trabalhador Tenha consciência A importância Do seu trabalho E com isso Também Cada um Tome Cada vez mais Responsabilidade Sobre tudo O que faz Que o trabalho Possa fluir Com serenidade Que cada um Dos irmãos Se encontrar Que cada um Leve a sério As orientações Que receberem E cada um Procure se desenvolver Com simplicidade Naturalidade Em todas as coisas Que nós queremos ter Que assim seja Sala de concentração Obrigado Gilberto Rissato Obrigado Obrigado Você sabe que Tem momento Que eu me sinto repetitivo Porque eu digo Conhecimento Nunca é demais E eu fico feliz Em ter a oportunidade De conhecer um pouco mais Por intermédio Desse estudo Onde o médium Ali canalizando As informações Trazem Traz Instruções Maravilhosas Instruções Profundas Para aquele que quer Ser um canal Um canal De amor Um canal do bem Um canal De cura Um canal De auxílio Aqueles que precisam Sensacional E nós podemos Nos tornarmos Esse canal Em qualquer momento Em qualquer situação Basta você Basta você Concentrar Sua mente Sabe quando Jesus diz assim Entra no seu quarto Feche a porta E fale com ele Isso pode acontecer Em qualquer ocasião Em qualquer momento Em qualquer lugar Que você estiver Você entra no seu quarto Esse quarto Que Jesus afirmou Que deveríamos entrar É o nosso interior Sabe quando você Fecha a porta É você se isolar E não deixar Que as influências Atrapalhem Fechar os olhos É uma das portas A porta que Jesus cita São os sentidos Olha Se eu fecho Meus olhos Eu já fechei Essa porta Do sentido Da visão Que vai Me deixar Mais concentrado Mas se eu fechar Os meus ouvidos Se eu tampar Os meus ouvidos Também outra porta Que será fechada Se eu não tocar em nada Também Pois os sentidos São portas de entrada Do conhecimento Então fechando as portas Eu me concentro mais Em Cristo Para ser essa ferramenta E aí sim Poder exalar de mim Pela voz Palavra Pelas ações Não é? Pela postura Eu posso exalar De mim Essa ação espiritual Em socorro daquele Que está Precisando de ajuda E você é um desses? A casa de Maria Te possibilita Assim Receber essa ajuda Basta você Se dar o direito Se der o direito Eu já disse aqui Em várias ocasiões E repito aqui Os espíritos Nos dizem Que a cada dia Pessoas novas São trazidas Sabe quem te trouxe aqui? Maria Santíssima Sabe quem te trouxe aqui? Seu anjo guardião Sim Sabe quem te trouxe aqui? O seu pedido a Deus Por ter uma direção melhor Um entendimento melhor Sobre quem é você Sobre a sua vida Sobre os fatos Que ocorrem nessa vida Que você ainda desconhece Então O seu pedido Te trouxe aqui Então não é por acaso Não é por acaso A vida te dá O que você precisa Então aproveite da vida Aproveite de estar aqui Bom Essa casa Ela vai expandir o trabalho Mas para isso Ela precisa Da sua ajuda Fazemos aqui Diariamente Um pedido a você Que nos ajude A realizar esse sonho O sonho de expansão Do trabalho Da casa de Maria Pedimos Ajuda Financeira Pois estamos na matéria E precisamos Na matéria Propagar esse trabalho Que é espiritual Contamos com você Que seja com 60 reais Como você puder É um pedido Um pedido Pedir não ofende E pedimos com muito amor Porque sabemos O quanto vai beneficiar Outras pessoas Como nos beneficia Não é? Bom Amanhã estaremos de volta Agradeço a sua presença Fica na sintonia Sete e meia da manhã Já estaremos transmitindo Ao vivo Ao vivo Falando com cada um De vocês Aqui diretamente Do Templo Maria Santíssima A reunião De Bezerra de Menezes Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Do Templo Maria Santíssima Do Templo Maria Santíssima Do Templo Maria Santíssima Do Templo Maria Santíssima